Almas almas para estes dois grandes senhores do nosso barco, Sérgio Tosti e Tané. O João levantou-se muito e curtiu, Estar cedo, à porta da redação, Trincou um lago de pão que lhe sobe muito bem, Antes de partir daí, veja a mãe adormecida, Dizendo que avou a vida. A minha mãe, a mãe, a mãe com todo o carinho, Ai, toda a bênção, Beijou-me e depois acosinhou-me, Sempre muito juizinho. Então, a conta no caminho, Não jogues nada, pode ficar descansada, E disse-lhe para iludir, E tornou-se a despedir. Oh, minha mãe, a mãe, Da grande tem essa velhinha, Tem, tem uma mãe, Tem tudo nesse galão, Repelente de angíria, Da malatrança, Existe o quê? Que a mulher haja aí, Nessa boquita inocente, Marixa para o jornal contente, Sempre da alma, Levantada, E como cala a unha grada, Repete como eu agravo, Tanto de caro, Puxa! Tanto de caro, Que não tem mais, não tem nada, Tanto de caro e tanto de caro, Que não tem mais, não tem nada. Obrigada.